Olá, olá, gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val Amocates e Secuente. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo simples, só vou partilhar um bocadinho com vocês, fazer-lhe um bocadinho de companhia e vocês desse lado de fazer-me a mim. Vou fazer aqui uma pequena manutençãozinha aqui neste canteiro de folhas secas, que bem está a precisar, porque quando ganha folhas secas, lá estão a coxonilha a atacar. Gente, então, fica aí e bora lá para o vídeo. Tanto estas em povérias, em bricata, ganham folhagem seca, tem que sonhar sempre, sempre, a limpar. Elas ganham mesmo muita filhagem secas. E é por as folhas serem fininhas, desidratam mais rápido. E seca mais rápido a filhagem. Então, arma aqui um minho para coxonilha, que não é brinquedo. Tchau. Tchau. Está tudo seco, algumas coisas queimadas com tanto calor. Só mimo, só mimo, Ari, onde está a estrelinha, aquela coisa que vai ser só o brinquedo, já está a arrosnarem. Ari, quem quer tirar o brinquedo da menina? Quem quer? Não deixes, para aquilo não larga. E acho que plural, até está podre, está seco. É só lixo, para limpar. É só lixo. Aneu, chegaste a ligar a rega? Não, 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 não. Chegaste a ligar a rega? Não, não. Está bom? Hã? Vou ligar para logo, para mais logo. Não, não, não. Está bem. Gente, olhem para isto, isto é que não era nada preciso, olha. O maldito trevo. A minha mãe, estes dias ia sempre para o quintal cedo, logo cedo. E a minha irmã veio em uns dias de férias e disse assim, Oh mãe, o que é que você vai para o quintal tão cedo fazer? Se ela vou para o fresco, que eu tenho que dar a cabo daquele trevo. Agora, senhora mãe, você nunca consegue dar a cabo daquilo. Porque basta tocar uma bolinha, diz ela assim, mas se a gente não colhe, não o tira, é pior. Mas isto é mesmo difícil. É preciso ser paciente. Mas ela tem. Ela está ali de volta de um bocadinho, nem que seja meio amanhã. Entretem-se ali. Mas isto, digam lá, se vocês aí também têm esse trevo. Este de bolas é uma maldição. O outro da raiz, a gente tira e pronto. Vai mais, pronto, só o fundo da raiz. Mas assim, deste de bolas, basta ficar uma pequenininha. A gente tira. Já basta ficar assim uma pequenininha. Já é suficiente. Para ensar outra vez. Gente, ia pegar aqui este óleo. Porque ele está muito cabeçudo. E olhem o que eu encontrei. Também tirei esta, porque esta roseta que não desenvolvia nada. Porque é albina, estão a ver. E então tirei o pau e olho. O caulo está podre. O caulo... O que era o caulo mãe da planta está todo podre. Olhem. Vou tirar esta parte. Até que eu tenho de sobra. No momento não sei onde é que põe a de sobra. Não interessa. Vou partir aqui. E depois este, a óleo, eu vou podá-lo aqui em cima. Pronto, fica aqui do lado. E agora vou tirar este que está podre para o lixo. E à medida que as plantas vão morrendo neste canteiro. As secoletas, eu não vou colocando mais. E este canteiro não vou colocando mais. É bastante óleo, mas muito bonito, é tudo legal. É muito bom. É muito bom. E aí. É muito bom. E aí. Música Música Gente, esta parte do jardim eu quero simplificá-la mais e então à medida, como eu disse ainda há pouco, à medida que as plantas, que as suculentas forem embora eu não planto mais, não gasto mais dinheiro a plantar, olhem, esta nem tem raiz estava a ver elas a soltar aqui raiz, estava a ver o que é que se passava e aqui não tem raiz então vou limpar depois, limpinha e plantar noutro sítio só as rosetas, estas rosetas está cheio de relva seca estou a parar, a parar a relva e soltar para aqui a relva Música não quero podá-la, esta aqui estão a ver, também quero podar, que não está a desenvolver a princípio o pé, a raiz não está boa mas não vou podar agora porque quero ver o vaso que vou pôr, preparar o substrato para quando podar já ter o vaso preparadinho para colocar a planta porque não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo, pois ficam as coisas aí arrancadas e então eu quero arrancar quando tiver tempo agora como estou virada para aqui tenho aí muito, muito que limpar, embora não vá partilhar aqui tudo com vocês neste vídeo nem poderia, senão tinha aqui um vídeo de horas mas e por isso então eu não vou plantar já mas depois quando for para plantar, para cortar e plantar eu partilho com vocês só que de momento não vou arrancá-la agora aqui a minha, a minha hoste já está a ir abaixo ela vai abaixo no inverno, quando vier o inverno eu também estou a ver que ela aqui está com coxonilha não é costume de ganhar mas está com coxonilha gente linda, eu vou continuar aqui o meu trabalhinho e por hoje ficámos aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar este bocadinho neste bocadinho da minha companhia e o meu muito obrigada por vocês estarem aqui tchau, beijinhos e até ao próximo vídeo